Ó, quando vocês veem que já tem uma coisa embicada aqui, sinal que tem vídeo, né? E tem carro chegando pra nós aí, ó A Railucona, quem não viu, já tem vídeo no ar A Ranger aqui, tô precisando de alguém pra mandar uma proposta nessa Ranger aqui, tá? Vai com IPVA pago Tem duas Saveira e a Toyota Bandeirante, mais a Railucona ali, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Xande E no vídeo de hoje, S10 LTZ 2.8 4x4 turbo diesel disponível pra venda, tá? Essa aqui é 19 e 20, tá com 154 mil quilômetros Quatro pneus Scorpion, manual e chave reserva, tá disponível pra venda Então se inscreva no canal, ative as notificações pra não ficar de fora de nenhum dos conteúdos Porque tem vídeo todos os dias Lembrando da nossa ação, da sorteio do iPhone ou 5.000 no Pix Então você pode ganhar um iPhone 15 Pro Max ou 5.000 no Pix É só clicar no link aqui embaixo, fechou? Bora pro vídeo que eu vou mostrar essa máquina aqui em detalhes pra vocês Já vai levar a Railucona? Não, pô, vamos lá pessoal Hoje a gente trabalha exclusivamente com caminhonete Pra quem tá chegando agora Só aqui a gente gera um conteúdo totalmente de caminhonete E essa aqui é uma 2019, 2020 Pneus Scorpion Bastante borracha pra queimar, tá? Pneus de aro 18 Toda a lateral ela tá na cor prata Versão mais completa de 200 cavalos E ela possui essa frente com esses detalhes cromados Aqui durante o dia Eu tenho um DRL diurno, tá? Farol de milha Sensores de estacionamento Ali também tem um leitor de faixa Bem ali no painel Ou no para-brisa, tá bom? Máquina super conservada Disponível pra venda Trazendo as melhores oportunidades É só aqui em Campo Grande Rua Maranhão Número 95 Fazendo um pequeno expulso pra vocês Pra você que tem interesse em adquirir uma máquina dessa aqui Alexandre, gostei Não deixa nos comentários não Já liga Porque muitas vezes eu demoro pra responder nos comentários Tá, turma? Então tem o grupo do WhatsApp também Que eu posto todos os dias Os vídeos dos carros Tudo certinho Ó, a saídinha de ar Manual e chave reserva Dois porta-copos Olha a interna do carro Pra você ter dimensão Da qualidade do veículo Aqui a gente faz pequeno esboço Mas Fazendo o vídeo chamada A gente consegue te mostrar Cada detalhe por detalhe Tá bom? Ó Senta lá, filho Senta lá Eu quero me ajudante aqui Ó Já tá carimbado aqui Com o nosso adesivo Pra você que tem interesse Ó Chama a gente no Instagram E tem que seguir no Instagram 4x4 Tem um detalhezinho na lona aqui De resto Tranquilo Aqui 2.8 4x4 Turbo diesel Sensores de estacionamento Tá? Vamos ver como que tá A proteção de caçamba Ó Já tem uma proteção aqui, ó Já foi lacrado com Isso aqui Pra não Estufar, né? Plaquinha final 9 Steps sem uso Lateral zona lisa Lisa, lisa, lisa Ó, já já o vizinho Vai vender aquela Railucona lá também O brake light Aqui tem essa proteção aqui Aqui já na parte interna O cliente acabou de deixar, tá? Lembrando que os carros aqui Pessoal, não sei o que empréstico Eu só faço a intermediação Fechou? Veículo se encontra em Campo Grande Mato Grosso do Sul Traia Traia demais Regulagens elétricas Tudo funcionando Tá? Aqui tem o acendimento Dos faróis Regulagem Tudo da parte de iluminação Ela está com 154 mil quilômetros Soldados Já está na Difusora Pantanal Que é uma rádio aqui local Só toca modão Seletor de tração Manopla de câmbio Assistente de Isso aqui é de De faixa, né? Controle de estabilidade Pisca alerta Assistente de descida E o sensor de estacionamento Aqui a gente já tem o ar digital Só apertar aqui Você já tem o ar gelando Funcionando perfeitamente Aqui a gente tem a mídia central Bem completa por sinal Perfeito Ah, achei um detalhe aqui, ó Consegue olhar? Tem um para-brisa que é trincado aqui Então, pessoal Sempre eu vou caçar alguma coisa aqui Para Para ver E vocês não terem problema, né? Ah, não Vou fazer a partida aqui 3, 2, 1 Ah, rapaz Me assustou agora Chevrolet S10 2019 Modelo 20 Em funcionamento Tudo funcionando Como tem que ser, tá? Então vou mostrar O capô para vocês ali Vamos lá me acompanhar Porque não tem corte, ó Tem um detalhezinho Que tem aqui Pedra aqui Aqui Tá? Já vou falar o valor Para vocês aí Motorzão Raiz Olha aí Olha aí Olha aí Ó, manto acústico Então tá aí, pessoal Chevrolet S10 2019 Modelo 20 Disponível pra venda Por apenas Por apenas Por apenas R$165,00 já vai com IPVA pago, tá? Então você já pega ela totalmente documentada Já em dia Só pegar e rodar R$165,00 com IPVA pago Ah, Alexandre, quero pagar na minha cidade Mas já tá cadastrado aqui em Campo Grande Então de qualquer forma você paga Você paga 3% em cima do IPVA Beleza? Forte abraço, deixe o nome da cidade que você fala Pra eu mandar um abraço pra vocês também Se inscreva no canal e ative as notificações Não perca o sorteio do iPhone, cara Não perca, é só uma ação Não vou fazer mais, não pretendo Ser rifeiro igual a pessoa tá comentando aí E é só uma forma de agradecer E ligar pra você e falar Cara, você ganhou 5.000 Pix ou iPhone Você escolhe Beleza? Forte abraço Valeu!